É grandioso e tão gostoso sonha juntos Acordar junto a você no raiar do dia Juntar as mãos da massa e amassar o pão De noite o abraço lava o coração E a vida festeja essa partilha Viver a fantasia de ser feliz É grandioso e tão gostoso sonha juntos Acordar junto a você no raiar do dia Juntar as mãos da massa e amassar o pão De noite o abraço lava o coração E a vida festeja essa partilha Viver a fantasia de ser feliz Junto com você Que faz o tempo caminhar sem rumo Ser que você é o maior sim É pedir que a águia faça o nosso ninho É falar com o vento de adireção Tudo com o vento de adireção Tudo com o vento de adireção Tudo com o compás do seu coração É grande hoje e tão gostoso sonhar com você É grande hoje e tão gostoso sonhar com você É grande hoje e tão gostoso sonhar com você 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 Com você